e fala consciência tudo bem com você eu me chamo Alexandre Pereira e hoje falaremos de um caso muito interessante de experiência de quase-morte também conhecida como EQM sabe aquela quando a pessoa fica entre a vida e a morte e de repente ela tem fenômenos impressionantes transcendentes que de uma nova ótica em relação à vida pois é e será o relato de hoje sempre lembrando que se você gosta de relato desses temas se interessa por assuntos ligados à evolução da consciência e fenômenos transcendentes se inscreva no canal porque aqui temos muitos vídeos e muito conteúdo relevante que vai te dar uma nova ótica em relação à vida e a vida após a morte o caso de hoje será do Treves esse americano que em 2021 teve uma infecção sabe aquela infecção que começou 2020 que ainda não dá para falar aqui na internet pois é a infecção mesmo que foi pelo mundo todo então o Treves começa o relato de experiência de EQM ou experiência de quase-morte da seguinte maneira tive um fim de semana difícil sofrendo com aquela infecção fui a pronto-socorro em uma quinta-feira à noite cerca de uma semana depois que meus sintomas começaram e passei o fim de semana dormindo e muito fraco assisti muita televisão mas não me recordo de muita coisa no domingo à noite decidimos ligar para minha mãe e fazer com que ela cuidar nossos quatro filhos todos com menos de seis anos ela concordou em parar na segunda-feira de manhã e nesse dia tomei banho e me arrumei mas estava me sentindo ainda fraco desci as escadas e perguntei a minha esposa quando minha mãe chegaria e ela disse que tinha acabado de sair de Sandy há 25 minutos eu avaliei isso contra minha capacidade de respirar e educadamente pedi a ela para chamar uma ambulância antes de desmaiar foi o que aconteceu a ambulância chegou e eu acordei apenas o suficiente para cumprimentá-los enquanto eles me colocavam na ambulância me lembro de uma pequena parte do passeio também mas não muito de acordo com minha esposa eles tiveram que cortar minhas roupas e imediatamente começaram a empurrar o tubo para dentro dos meus pulmões meu corpo menos do que consciente lutou contra isso e eu levantei violentamente eles então usaram algo para me colocar para dormir presumo que foi uma combinação de drogas usadas e a relação e a reação adversa do meu corpo ao tubo de respiração transformaram minha mente em um lugar muito negativo na verdade tive muitas alucinações todas no hospital as pessoas me diziam que iam me matar sou um homem religioso mas minha mente ficou tão negativa que não consegui me controlar o suficiente para orar ou mesmo pensar nisso meu cérebro estava nublado em um estado muito confuso com medo e com raiva fiquei em estado de confusão por cerca de uma semana mas me senti como se estivesse no hospital por 3 meses em casa minha esposa foi solidária e otimista ela rezou para que eu tivesse o conforto de meus filhos que morreram em 2007 e em 2016 ambos da mesma anomalia genética em outros lugares da minha família eles temiam que qualquer experiência desse tipo me enviasse na direção das duas crianças que eu sentia tanta falta eu tinha 4 filhos lindos todos com menos de 6 anos esperando em casa e aparentemente eles não tinham muita confiança no meu cumprimento das obrigações só que no meio das alucinações todas negativas aconteceram tudo dentro do meu quarto de hospital de forma intensa não consigo enfatizar o suficiente como minha mente se tornou tão prejudicial e negativa eu precisava de uma maneira de tirar a minha vida para me tirar daquela tortura daquelas alucinações que queriam me matar meu corpo estava ficando sem energia mas eu também estava entrando em pânico extremo eu devo ter apertado o botão de chamada da enfermeira mil vezes mas quando eles entraram no meu quarto algumas delas eles ignoraram o puro pânico no meu rosto eles tinham assumido que eu sabia exatamente o que era o tubo enorme em minha boca e para mim aquele tubo era algo que me impedia de respirar eu não sabia que o tubo estava respirando por mim uma vez que concluí que as enfermeiras não se importavam comigo desejei morrer mas mantive esperança e continuei respirando eventualmente meu corpo estava tão exausto que dei meu último suspiro claro que a máquina ainda estava respirando por mim mas essa respiração me deixou em um momento de pura exaustão imaginei que tinha me esforçado e que ficaria bem se me deixasse partir eu estava um pouco incomodado por não ter morrido ainda eu ainda estava sentado no quarto do hospital com a televisão ligada não tive visitas durante toda a minha estadia e ninguém para me dizer ou para me acalmar falando que tudo ficaria bem meu cérebro ainda estava em um lugar muito negativo e estúpido eu queria escrever ensaios sobre essas cenas tais quais eu a vi em outras palavras eu continuava me sentindo em apuros só que de repente eu estava em um lugar além do meu quarto do hospital eu estava em um prédio como em um metrô sem cantos e sem bordas mas havia aberturas por toda a parte havia luz mas não havia lâmpadas o lugar cheirava limpo e florido mas não vi nenhuma flor por perto como eu sabia que não podia sair legitimamente da minha cama de hospital presumia que estava usando algum tipo de aplicativo de realidade virtual claro que nenhuma tecnologia se aproximaria daquela realidade mas para mim foi a única explicação eu sabia que eu estava preso em uma cama de hospital e eu mal podia esperar para minha esposa abrir esse aplicativo tirar ele de mim e me encontrar aqui e discutir meus horríveis três meses de internação três meses entre aspas porque não foi tanto assim enquanto esperava percebi a presença de uma mulher e de um homem não um casal mas de trinta e poucos anos que tinham sido uma parte muito grande muito próxima de nossas vidas e isso me foi comunicado sem palavras uma mulher se aproximou enquanto um homem se conteve em algum lugar eu sabia que ele estava por perto mas não achei necessário persegui-lo eu estava dominado pelo amor dessas pessoas e eu podia senti-lo fortemente e as coisas sobre essas pessoas eram ainda também comunicadas ao meu coração sem palavras por um instante ainda pensando que isso era um aplicativo de realidade virtual pensei em perguntar seus nomes só que no entanto eu os reconheci e eles me pareciam tão familiares mas que pensei que seria inadequado e até mesmo embaraçoso fazê-lo ninguém precisava exclamar seu amor por mim pois eu o sentia e me foi explicado sem palavras que minha pequena família havia se tornado o trabalho de sua vida o suficiente para que eu me sentisse culpado eles não tinham suas próprias famílias para se preocupar só que eu saí desse lugar sem querer nunca visualizando nenhum aplicativo ou nada parecido mas ainda assumindo que não tinha auto explicação e eu me encontrei de volta ao hospital continuando meus velhos truques daquele cérebro fraco e mais uma vez tudo ficou negativo e sem esperança eu me imaginei tendo uma concussão na tentativa de morrer assim que as agulhas e os produtos químicos parassem de sustentar meu corpo já sem respiração eu me movi violentamente deixando cicatrizes profundas em meu rosto em uma tentativa de escapar de lá mas então eu estava de volta a diferença entre paz e pânico foi drástica mas não tão drástica quanto a diferença no amor que senti nesse novo local em comparação com qualquer outro sentimento que senti até aquele ponto dos meus 40 anos de idade havia algo diferente no amor que eu senti aqui a beleza a luz e o cheiro do lugar estavam profundamente enraizados em minha mente mas nenhum se comparava ao sentimento de amorosidade do lugar mais uma vez fui exibido por esta mulher mais uma vez o homem também estava por perto e mais uma vez aquele sentimento incrível estava lá andei em silêncio olhando para esta mulher e admirando inocentemente sua beleza eu me perguntei porque ela escolheu cuidar de nossa família e nossos filhos por tanto tempo sorrimos e apreciamos a vista uma vista ao ar livre que se estendia por grandes distâncias era como se estivéssemos em uma ilha no céu mas uma neva brilhante borrava as bordas da terra finalmente a mulher me sentou e ela falou gentilmente e me pediu para ficar calmo ela me disse que eu ficaria bem e que nós estaríamos inteiros novamente embora eu achasse estranho que ela se agrupasse com a família suas palavras foram percebidas como verdade e eu sabia disso em meu coração e em minha mente não sei porque não houve dúvida a partir daquele momento mas eu sabia que ficaria bem voltei ao meu quarto de hospital imediatamente calmo parei de lutar contra os apegos contra os aparelhos porque sabia que ficaria bem no dia seguinte eles removeram o ventilador e colocaram uma máscara de oxigênio em mim enquanto eu me recuperava nos próximos dias pensei naquela mulher eu sabia que ela nos amava mas tentei lembrar se ela era uma vizinha prima ou uma velha amiga de minha esposa eu me preocupava com sua situação de vida se ela nos amava tanto porque não teríamos um lugar para ela no porão ou algo para salvá-la se ela estivesse alugando ou outro lugar havia um amor tão profundo mas apropriado e parecia errá-lo ter em qualquer lugar menos em nossa casa mas por que eu não conseguia lembrar o lugar dela onde ela morava atualmente finalmente após uma recuperação suficiente percebi que eu não conhecia essa mulher quando cheguei a um acordo com o quão falsas eram as alucinações presumi que talvez aquilo também fosse imaginado entrei em um estado de depressão ainda não tinha família ou amigos na semana seguinte e lutava para me restabelecer lutei contra incontinência e estava tossindo vários litros de muco sangrento olhei para o telhado do quarto de hospital em direção às montanhas e senti pena de mim mesmo senti pena de quase ter morrido mas que não tinha nada para mostrar e eu tive um amigo próximo que morreu e também teve dois filhos que morreram lutei para não poder ver meu amigo ou os meus bebês o primeiro morreu em 2007 aos 16 meses e o segundo bebê morreu aos 8 anos de idade em 2016 mas havia grandes diferenças minhas alucinações eram puramente negativas e todas giravam em torno de mim sendo amarrada uma cama ou uma cadeira de hospital as pessoas em minhas alucinações eram enfermeiras de verdade ou pessoas que já tinha visto como as duas enfermeiras alucinadas que pareciam jogar um futebol americano a diferença desse lugar positivo solitário era o sentimento de amor ainda posso sentir o amor quando penso nisso posso sentir o cheiro algo que nunca fiz em um sonho mas principalmente posso ver o rosto dessa mulher que me lembro claramente na verdade não consigo sequer parar de pensar nela e havia um amor familiar uma preocupação profunda mas a imagem em minha mente é alguém com uma imensa semelhança familiar algo que nunca notei enquanto conversava com ela nunca foi descaradamente confirmado para mim que eu conversei com minha filha falecida e deformada agora uma mulher perfeita de trinta e poucos anos mas acho sim que conversei com ela e acho que foi ela que salvou minha vida e mais importante sentir que ela esteve aqui o tempo todo ajudando a gente de uma maneira que eu simplesmente não entendo eu penso também naquele homem aquele com quem eu não me preocupava e eu sabia que o veria na próxima vez que o visitasse é claro e eu pensei que eu poderia visitá-lo sempre que eu quisesse deve ter havido uma razão pela qual eu sentia sua presença e seu amor só que não conseguia ver o seu rosto não posso dizer qual foi esse motivo mas suspeito que o tenha reconhecido e ele tinha oito anos quando ele faleceu não tenho certeza se realmente morri só tenho certeza de que os médicos repetidamente prepararam minha esposa para minha morte mas eu certamente estava às portas dela e pude ter uma nova sensação e uma incrível percepção do amor além do véu um relato muito interessante e vale a pena dizer que o Treves ele provavelmente encontrou de fato seus filhos então ele teve uma menina que morreu muito cedo deformada e um menino também que teve ele não colocou qual era esse problema genético congênero que ele tinha mas que também foi muito cedo e é de fato às vezes acontece isso mesmo antigos parentes familiares que não apenas vêm nos visitar mas que muitas vezes exercem um papel de assistencialidade fraternidade de auxílio a nós em nossa vida então não é de surpreender que houvesse realmente um reencontro com esses filhos que estavam ali exalando um sentimento muito forte de amor de familiaridade e como eram muito jovens quer dizer um recém-nascido e um outro de oito anos estavam novamente com a aparência de adultos mas com toda clareza com todo sentimento ali límpido vívido e tudo equilibrado e um ponto que também não dá para deixar de focar é justamente essa questão de transição entre alucinação e realidade o próprio livro do doutor Eben Alexander III chamado Uma Prova do Céu Ele relata a experiência de quase-morte foi bem impressionante e ele também por ser um neurocirurgião uma pessoa especializada em cérebro era muito claro ele deixou muito claro essa questão de que a realidade fora do corpo a realidade em outras dimensões e o estado alucinatório quando ele tinha voltado para o corpo são coisas totalmente diferentes e ele pôde perceber isso ele no corpo era a perseguição era a negatividade era alucinações totalmente quase febris um processo totalmente desvairado e quando ele saía do corpo eram essas pessoas que essas dois seres estavam ali exalando paz exalando amor um sentimento totalmente diferente um local que ele foi para outro local além do hospital ele pôde também fora do corpo você ver no hospital enfim e isso também ajudou a acalmar ajudou ele a passar para a situação de estar ali entubado estar ali totalmente as vias mesmo de estar entre a vida e a morte mas e você já encontrou algum parente fora do corpo já teve uma experiência de quase morte que disse para você uma realidade que tirou esses véus como ele mesmo coloca no final que pode mostrar que esses seres não morreram e que muitas vezes até podem estar cuidando de você da sua família daqueles pelos quais eles tem tanto afeto se você já teve algo assim ou se já ouviu falar coloca nos comentários aqui eu agradeço muito a todos que escrevem nos vídeos aqui porque tem muito comentário muito bom muitos relatos interessantes muitas perguntas pertinentes então meu muito obrigado por estar contribuindo se também quiser contribuir com o nosso canal curta o vídeo porque a cada curtida esse tema e esses assuntos serão cada vez mais espalhados e difundidos por toda a internet especialmente por aqueles que não conhecem esses assuntos então curta o vídeo se inscreva no canal se tiver interesse se tiver esses assuntos que te interessarem e compartilhe com alguém se puder tá certo? então eu agradeço a presença de todos espero que esse esse relato até a certo ponto simples mas que dá essa elucidação de que que é a realidade que é a fantasia encontros com parentes falecidos e tudo mais que é uma realidade que muitas pessoas milhares de pessoas já passaram por isso ao redor do planeta e espero que você também tenha sua não e a queme não precisa passar entre a vida e a morte mas que você tenha pelo menos experiências fora do corpo e possa também reencontrar rever e poder talvez matar um pouco da saudade ou entender como essas consciências ou esses seres exentes queridos estão atualmente tá certo? então eu fico por aqui desejo um forte abraço a todos as melhores energias pra você e até a próxima valeu e aí e aí e aí Obrigado.